O pedreiro fez um buraco lá, o meu filho chegou e falou assim, nossa, o buraco é filho, ele falou assim, é, falei que vamos lá fazer uma caixinha para mandar para o Japão, no Japão, aí eu peguei um ovo, um ovo, falei, a gente está aqui, fazia um curo, a gente sai lá, nossa, dá para chegar no Japão, meu Deus, vamos lá fazer a pedreira, o pedreiro veio lá, a broca, cura mais, cura mais, ela me deu, Ah, está difícil de chegar, vamos deixar a bolsa aqui, vamos encerrar isso aí, eu vou concreto antes, a gente faz outro essa hora, mas lá vai chegar a pedra da China, falei, vai, sete anos, pode, vamos lá, aí a gente pode pegar o plano, o que ele fez, aí ele falou, o DICE, 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 o Olha, aonde já não é mais, porque aonde tem mais fogo. Aonde tem mais fogo. É. Aonde eu vi esses dentes com a garofa? Falei, isso aqui foi tudo dos indones. Falei, que indones? Falei, vem aí, tem né, fuma lá. Aí mostra os indones dentro da barriga de ficha. Falei, tá vendo? Falei, tá aí, ó. Falei, fio, fio, fio. É garoto, fio. Tá quase no instinto, fio. Já era, fio. Acabou. É. A garoto já passou, já. Agora nada mais. Pariz, não achou. Pariz, não achou tudo. Pariz, não achou tudo. É. Agora, tudo paraозárimos todos. Está Wide. Á 권o. Paraíso. Não achou tudo. A paraíso agora, não achou tudo bem, né? Olha, vai agora aqui. Aifts. Obrigado.